É, e cinco suspeitos de envolvimento com furtos a bancos no Mato Grosso do Sul foram detidos ontem pela polícia militar em Rio Preto. Os homens e a mulher foram abordados pelos policiais durante patrulhamento na avenida Nossa Senhora da Paz. Com eles foram apreendidos cerca de 4.300 reais em dinheiro e três celulares. O grupo é suspeito de furtar 200 mil reais e armas dos vigilantes de uma agência bancária após invadir o local pelo telhado em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu há uma semana. A prisão preventiva deles foi concedida pela Justiça do Mato Grosso do Sul. Eles serão encaminhados para a cidade ainda no fim de semana.